Música Fui bailar o meu batel Além do mar cruel e o mar branindo Diz que eu fui roubar A luz sem bar do teu olhar tão lindo Pensa de se o mar terá razão Vem cá ver bailar meu coração Passeu bailar o meu batel Não vou arrumar cruel e nem me digo aonde eu fui Cantar, sorrir, bailar Viver, sonhar contigo Pensa de se o mar terá razão Vem cá ver bailar teu coração Penseu bailar o meu batel Não vou arrumar cruel e nem me digo aonde eu fui Cantar, sorrir, bailar Viver, sonhar contigo Penseu bailar o meu batel Penseu bailar o meu batel Não vou arrumar cruel e nem me digo aonde eu fui Cantar, sorrir, bailar Viver, sonhar contigo Música Penseu bailar o meu batel